Eu trabalho com lavoura de mandioca. Vocês estavam me contando que só tem jato na região de vocês? Como é que funciona isso? Na região nossa, lá o pessoal trabalha só com a marca Jacto, por conta da qualidade do serviço, do rendimento e da produtividade que traz. Na região da gente não tem outra marca que o pessoal usa. A concorrência tem pra vender, mas não vende. O produto mais usado lá é a Jacto. Quanto tempo você acha que faz isso? Uma ideia só. Ah, desde quando eu comecei a mexer com lavoura, o pessoal usa a Jacto. É recomendável. Um vizinho passando pelo outro, a marca. Quando eu te pergunto, ah, o que você fala da Jacto? Por que vocês recomendam a Jacto? Você fala o que pra ele? Eu falo a eficiência do equipamento, o trabalho, o resultado que eles entregam, o equipamento entrega pra gente na lavoura. Entendeu? Uma qualidade excelente. O que você espera pro futuro aqui em relação a Jacto? As novidades que o mercado traz pra nós todos os dias, né? Porque cada dia que você chega no mercado, tem lançamento novo. E isso facilita pra gente, produtor, adianta o serviço da gente. As coisas têm mais rentabilidade. É uma coisa que você quer fazer pra gente. É uma coisa que você chega no extra. As coisas têm mais firme. Você quer, claro.